O que é a palavra de Deus? O que é a palavra de Deus? Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O segundo texto está em Mateus, capítulo 18, versos 21 e 22. Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Finalmente, Lucas, capítulo 17, versos 3 a 5. Está escrito. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por sete vezes no dia pecar contra ti, e sete vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Amém. Irmãos amados, eu quero tratar com vocês hoje sobre um tema delicado. E um tema que tem a ver com você, tem a ver comigo. Estou certo disso. Nenhum de nós aqui pode dizer, esse assunto não é comigo. Eu não preciso disso. Nunca precisei, não estou precisando, nem vou precisar. Isso porque nós não somos uma pessoa perfeita. Nós não viemos de uma família perfeita. Nós não nos casamos com uma pessoa perfeita. Nós não temos filhos perfeitos. Nós não frequentamos uma igreja perfeita. Nós não vivemos uma sociedade perfeita. Logo, nós vamos ter problemas. Vamos ter tensões. Vai precisar fazer ajustes, reparos, correção de rota. Absolutamente nós vamos precisar tratar disso num dado momento da nossa vida. Dentro de casa, no trabalho, na igreja, nos relacionamentos interpessoais. A questão não é se, a questão é quando. Eu estou convencido disso, que preparar um estudo, pregar um sermão sobre perdão não é complicado. É muito simples. Eu preciso concordar com o pensador irlandês, C.S. Lewis, quando ele disse que falar sobre perdão é mais fácil do que perdoar. Você é capaz de conviver harmoniosamente com alguém a vida inteira, até o dia que ela pega no seu pé, até o dia que ela fala mal de você, até o dia que ela decepciona você. A questão das nossas relações não é ação, é reação. E desta maneira, eu queria que hoje nós pudéssemos pensar sobre isso, porque por onde você caminha, você vê gente ferida, machucada, magoada, dentro de casa. Vocês sabem disso. Os divórcios se multiplicam por causa disso. Os relacionamentos interpessoais transbordam da família, para a igreja, para as nações. Por que as guerras? Por que a carnificina? Por que a intolerância? Nós vivemos neste mundo ferido, de gente cheia de feridas emocionais. E é curioso, que a igreja não fica longe disso. Enesto Nini, que foi um pastor, que viveu para passar da fronteira dos 100 anos, falecido muito pouco tempo, e percorrendo o Brasil, na época áurea do seu ministério de pregação, constata que o pecado que ele mais viu na igreja evangélica brasileira, de norte a sul, de leste a oeste, foi o pecado da mágoa. Há pessoas que frequentam a mesma igreja, que escutam os mesmos sermões, que se assentam ao redor da mesma mesa do Senhor, que não conversam uns com os outros. Se um senta na direita, o outro senta na esquerda. Se o outro senta na esquerda, ele senta na direita. Porque não consegue conviver, não consegue conversar, não consegue se tolerar, não consegue se relacionar. Hoje eu queria então, pensar com você sobre isso. Porque não é apenas uma questão de relação interpessoal, um problema de duas pessoas dentro de uma igreja, afeta a igreja inteira. Quando Paulo escreveu sua carta aos filipenses, ele elogiou aquela igreja como parceira sua. Foi a igreja mais solidária ao ministério de Paulo, foi a igreja de Filipos. Aquela igreja era uma benção para fora dos portões. Mas aquela igreja tinha sérios problemas domésticos, de relacionamentos. Duas mulheres da igreja, líderes da igreja, Evod e Sintiq, que eram cooperadoras da obra de Deus, estavam batendo cabeça. Não se toleravam. E Paulo roga a elas para pensarem concordiamente no Senhor. Eu estava pregando em Toronto, certa feita, numa igreja de portugueses, uma igreja batista. E naquela ocasião eu preguei seu perdão. Não me recordo exatamente o que eu preguei naquela data. Mas um fato me chamou muita atenção. Quando eu terminei de pregar, o pastor da igreja se dirige a um diácono, que estava na porta. Ô irmão, eu queria que você viesse à frente. Na medida que aquele diácono avançava pelo corredor central do templo, o pastor ia fazendo confissões. De mágoas que ele estava nutrindo por aquele irmão, pedindo perdão a ele. Quando o irmão chegou ao púlpito, os dois se abraçaram e começaram a chorar. Para minha surpresa, outras pessoas no meio da congregação, começaram a procurar umas às outras, e se abraçavam e choravam. Daqui a pouquinho o tempo virou uma sala de pranto. Porque havia mágoas, feridas, tensões, que foram aflorando, que precisavam ser resolvidas, tratadas, para Deus curar aquele rebanho. Há muitas pessoas que têm dificuldade de perdoar. Eu pregava em São Paulo, na igreja presbiteriana da Lapa, e quando eu terminei de pregar, uma senhora se aproximou de mim, levantou a manga da sua blusa, me mostrou uma grande cicatriz no seu braço. perguntou assim para mim, o senhor está vendo essa cicatriz? Eu disse, estou. E ela me disse, eu fui esfaqueada pela minha mãe, quando eu tinha 10 anos de idade. Eu odiei minha mãe em 50 anos, eu tenho 60. Eu enterrei minha mãe, e não perdoei minha mãe. E eu fiquei imaginando, o que é que uma pessoa guardar uma mágoa há 50 anos. O que é que uma pessoa conviver, dentro de casa, com uma mágoa não tratada, não curada, não resolvida. Eu fiquei imaginando, o que é um funeral, de uma mãe, onde se sepulta a mãe, e não libera perdão. Hoje eu quero tratar desse assunto com vocês. E quero olhar, esses três textos que nós lemos. O primeiro texto, que nós lemos, Colossenses capítulo 3, versos 2, 12 a 13, vai nos ensinar a primeira lição, por que devemos perdoar? Por que? E a primeira razão, que devemos perdoar, é porque, faz parte da natureza, do povo de Deus perdoar. Se você é crente, se você é salvo, se você é filho de Deus, filha de Deus, você tem um novo coração. Você tem uma nova mente, você tem uma nova vida. Você tem novos valores, você tem novos princípios. Na linguagem, no versículo 12, você foi revestido, como eleito de Deus, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longa-animidade. Essas virtudes, não combinam com falta de perdão. se você é crente, você tem essas virtudes, e se você tem essas virtudes, você perdoa. Faz parte da sua natureza. Aliás, só vai morar no céu, quem foi perdoado. Nenhum outro tipo de gente, entra no céu, a não ser gente que foi perdoada. E gente que foi perdoada, é gente que perdoa, porque quem não perdoa, não é perdoado. É uma lógica simples. Segunda razão, por que você e eu, devemos perdoar. Nós devemos perdoar, à luz do versículo 13, porque temos queixas, uns dos outros. Ou não temos? Temos. Agora, tem dois tipos de queixas. Tem aquela queixa, que a pessoa tem contra você, e você não sabe, que você a ofendeu. Já aconteceu isso com você? Com certeza. Comigo? Muitas vezes. Às vezes, a pessoa se aproxima de você, estou chateado com você. Você toma um susto. Você não sabe porquê, não sabe quando, não sabe como, não sabe em que circunstância, o que você fez, o que você falou, mas ela está magoada com você. Eu achei curioso que, há poucos dias, uma irmã me procurou, lá em São Paulo, e disse, pastor, eu preciso falar com o senhor. Pois não, filho. Eu estou chateado com o senhor. O que que foi? O senhor se lembra? Eu não lembro. Dia tal, na escola dominical, fiz uma pergunta para o senhor, o senhor me deu uma resposta atravessada. Ele falou, filho, eu não estou lembrado. Mas na cabeça dela, eu dei uma resposta atravessada, e é bem prova que eu tenha dado, na opinião dela, mas eu não percebi que tinha dado. Mas ela ficou magoada. E graças a Deus, ela me procurou, porque se não, ela ficaria magoada a vida inteira, e eu nunca pediria perdão para ela. porque eu não sabia que ela tinha magoada. Às vezes você chega em um grupinho de dez pessoas, cinco, sete pessoas, você cumprimenta quatro, cinco, passa um esquecido, e você passou reto, e não cumprimentou aquela pessoa, nem percebeu, e a pessoa acha que você fez deliberadamente isso, para dar uma pisada no pé dela, para desprezá-la. E ela fica chateada com você, e você não ficou sabendo porquê. Agora, existe um outro tipo de queixo, é quando a pessoa, deliberadamente, refletidamente, pensadamente, fala mal de você, faz mal a você, exatamente, para te prejudicar. Nós temos queixas uns contra os outros. E aí, amados, se temos queixas uns contra os outros, nós precisamos tratar disso. E a única maneira de tratar disso, é por meio do perdão. Mas a terceira razão, pela qual nós devemos perdoar, é porque nós temos sido muito perdoados. Esse argumento, para mim, é demolidor. É o que Paulo diz no verso 13, perdoai-vos, assim como Deus em Cristo os perdoou, assim também perdoai-vos. Então, note bem uma coisa, amados, não há a mínima possibilidade, de Deus dizer, eu não perdoo. Porque eu fui alguém perdoado. E a medida do perdão, que eu recebi, é a medida do perdão, que eu devo dar. Quanto você foi perdoado por Deus? Quantas vezes? em que circunstâncias? Em que grau, veio o perdão de Deus para você? Como é que você agora pode dizer, não, eu não perdoo? Aliás, foi o que Jesus ensinou, Pai, perdoa-nos, as nossas dívidas, assim como nós, perdoamos aos nossos devedores. se eu não perdoe, estou pedindo para Deus tratar comigo com juízo, e não com misericórdia. Eu preciso perdoar. Porque se eu não perdoar, algumas consequências virão, sobre mim. Primeira coisa que virá sobre mim, quem não perdoa, não pode orar. Está escrito em Marcos 11, verso 25. Quando você for orar, se você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, perdoa. Porque se você não perdoar, a sua oração não funciona. É interrompida. Olha que coisa curiosa, Pedro chega a dizer, lá na sua primeira carta, capítulo 3, que se o marido não viver a vida comum do lar, e não tratar a esposa com honra, como o vaso mais frágil, as orações desse homem é interrompida. Ou seja, se for um marido casca grossa com a mulher, ele pode falar glória a Deus e aleluia na igreja, não vai valer nada. Deus não vai escutar. Está lá no profeta Malaquias, os homens abandonavam a sua mulher, deixavam o casamento, para se unir com outra pessoa, depois choravam, cantavam os malpés, mas não está escutando isso não, não está vendo isso não. Segundo, se você não perdoar, você não pode adorar a Deus. Seu culto não é aceito. A Bíblia diz isso, se ao trazeres a tua oferta ao altar, te lembrares que alguém tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta, vai, reconcilite com teu irmão, depois vem e faz a tua oferta. Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque Deus rejeitou a vida de Caim. Deus primeiro aceita a sua vida, depois Deus aceita o seu culto. Terceiro, se você não perdoar, você não pode ser perdoado. não há comunhão vertical sem comunhão horizontal. A vida espiritual é interrompida. isso é um fator espiritual, irmãos, que tem a ver com a igreja. Se tem problemas não curados, não resolvidos, isso impede o avanço da igreja. Isso impede o avanço da igreja. Isso é um obstáculo à vida espiritual da igreja. Mais ainda, quarto lugar, quem não perdoa, adoece fisicamente. Está em Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, para serem curados. Essas são as chamadas doenças ramartia gênicas. E a Organização Mundial de Saúde diz que mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais são vítimas das chamadas doenças psicosomáticas. São mágoas que são somatizadas. São problemas não tratados que vão aí prejudicando a sua mente, afetando as suas emoções e prejudicando a sua saúde. O perdão é o remédio que traz cura. Mas agora, vamos olhar o segundo texto comigo. Vamos olhar o segundo texto. Texto de Mateus, capítulo 18. Agora não é mais por que perdoar. Agora é até quando perdoar. Porque esta é a questão. E notem vocês que Pedro, versículo 21, aproxima-se de Jesus perguntando assim, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? E se você perceber o contexto anterior, trata da disciplina na igreja. Se teu irmão pecar contra ti, vai a ele. Se ele não te ouvir, chama duas testemunhas. Se ele não ouvir, ainda eu levo para a igreja. Se não ouvir a igreja, trata como gentil publicano. O contexto aí é de problemas de relacionamento. Agora, Pedro engata a pergunta. Mas por que que Pedro faz essa pergunta em específico? Até quantas vezes? É porque dentro da cultura judaica, os rabinos diziam que o perdão podia ser dado até três vezes. Uma pessoa podia errar com você até três vezes. Passou disso, você risca do seu mapa. tira da sua lista. Não dá mais. Aí, transbordou o cálice. Aí não tem mais jeito. Então, quando Pedro faz essa pergunta, ele faz uma pergunta quase que esperando um elogio de Jesus. Olha, Pedro, você é um cara crente. Puxa, você está para além do ensinamento dos rabinos. Você é um cara fenomenal. Você é um cara muito espiritual. O que é isso? Sete vezes. Ó, batuta. Parabéns. Jesus desconcerta Pedro. Quando ele responde assim, não Pedro, não é até sete não, é até setenta vezes sete. Eu acho que o Pedro não conseguiu fazer a conta na hora. É muito para a cabeça dele. E Jesus não estava pensando em uma conta. Setenta vezes sete não é um número, é um emblema. Setenta vezes sete significa é um perdão ilimitado. E para explicar isso, Jesus engata com a parábola. Nota você, note você no verso 23 que começa com a parábola do credor incompassivo. E Jesus tinha a habilidade de contar histórias para esclarecer conceitos. e Jesus conta a história de um rei que acertava a conta com seus súditos e encontra um que lhe deve dez mil talentos, não tendo com o que pagar, mandou vender a ele, a mulher dele, a família dele para pagar a dívida. E esse homem pediu misericórdia. Tenha paciência comigo, tudo eu te pagarei. E diz o texto que o rei perdoou aquele homem a dívida de dez mil talentos. Lá na frente aquele cidadão perdoado encontra alguém que lhe deve cem denários, também não tendo com o que lhe pagar, pede clemência, pede misericórdia e ele que for aperdoado de dez mil talentos não tem paciência, agarra o cidadão, bota o cara na cadeia, paga o que você me deve. E o rei fica sabendo dessa história, chama aquele indivíduo e diz, servo mal e negligente, eu perdoei você dez mil talentos e não pudeste perdoar o teu conservo sem denários? Por aí serais entregues aos verdugos, aos flageladores, até que pagues o último centavo. E Jesus conclui a parábola assim, assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoar-te uns aos outros. O que Jesus quis dizer com essa parábola? Porque a parábola ela trata de um valor que não é o nosso valor, de uma moeda que não é a nossa moeda. Na verdade, talento não é uma moeda, talento é uma medida de peso. Talento representa 35 quilos de ouro ou prata ou bronze. Se você fizer a conta, são 350 mil quilos de ouro. Para vocês terem uma ideia, todos os impostos da Galiléia, Pereia, Judeia, durante um ano eram 800 talentos. 10 mil talentos eram todos os impostos do país durante 13 anos. Um homem ganhava naquela ocasião um denário por dia. Para ele juntar 10 mil talentos, ele teria que trabalhar 150 mil anos. Jesus conta uma cifra exagerada absolutamente impossível do ponto de vista econômico, porque se você for juntar 10 mil talentos hoje no preço do ouro, eu fiz as contas, passaria um pouquinho de 50 bilhões de dólares. para um camarada que ganha salário mínimo, quando vai pagar essa conta? Never, nunca. Nunca. Mas por que Jesus contou isso? Para dizer para você e para mim que a nossa dívida com Deus é impagável. E o que Deus fez com a nossa dívida? Deus Nola perdoou completamente. Completamente. Agora, no momento em que você entende o tamanho do perdão que você recebeu, você nunca mais poderá dizer eu não perdoo. Eu não perdoo. Eu já disse aqui várias vezes nessa igreja, mas tem gente que está aqui que talvez nunca tinha escutado isso. Eu já passei por muitas dores na vida, muitas, mas a dor mais aguda que me lembro aconteceu no dia 2 de agosto de 1982, quando eu começava o meu ministério em Bragança Paulista. Quando o meu irmão que tinha acabado de fazer 27 anos no dia 1 de agosto foi assassinado no dia 2 de agosto por alguém criado junto conosco, primo primeiro da sua mulher, com 11 golpes de faca todos mortais. A dor foi tão avassaladora que eu perdi a voz quando eu recebi o telefonema. Eu estava a 1500 quilômetros de casa. Mas eu me lembro que a primeira palavra que Deus botou na minha boca depois que as forças foram recobradas foram essas. Eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção. Ou perdoava ou minha vida transformar-se no inferno. Ou perdoava ou adoeceria. Perdoava ou teria que abandonar o ministério. Mas eu posso garantir uma coisa para vocês. O perdão é maior que o ódio. O perdão cura. O perdão restaura. O perdão é a faxina da mente, a sepsia da alma, a cura das emoções. E eu vou lhe dizer que perdão não é algo natural. Não é porque você tem uma boa formação, porque você tem uma personalidade amena, você tem um caráter mais dócil, porque você é uma pessoa mais mansa, nada disso. perdão é obra da graça no nosso coração. Você só consegue perdoar quando você entende quão perdoado você foi. Você deve perdoar assim como Deus em Cristo perdoou você. mas antes de entrar no último texto, eu queria dar uma palinha só num ponto que é muito importante, que é o chamado de auto perdão ou perdoar a si mesmo. Nós vivemos uma sociedade muito adoecida, muita adoecida, e nessa sociedade adoecida há muitas pessoas que não superam suas crises, não superam suas dores, não superam seus traumas, não superam suas culpas, não superam seus pecados, no sentido de confessá-los, abandoná-los e receber de Deus o perdão e se auto perdoar. é por isso que tem tanta gente hoje flertando com a morte, flertando com o suicídio, que não consegue se perdoar. A Elenivação, que vocês, talvez a maioria aqui conheça, uma das capelãs mais conceituadas do Brasil, narra em um de seus livros uma história muito interessante de uma moça de 17 era chamada Doralice. Doralice tentou suicídio tomando soda cáustica e ela é levada para o hospital às pressas, suas entranhas carcomidas e um cirurgião de grande conceito em São Paulo dedicou-se com muito empenho a salvar a vida de Doralice. Passou por mais de 10 cirurgias de reparo e aquele cirurgião preparava-se para uma grande grande congresso internacional onde ele seria um dos preletores e na véspera da sua viagem com muita alegria ele deu alta para Doralice. Ela estava bem, podia voltar para casa e quando ele estava arrumando as malas o telefone tocou e uma notícia Doralice acaba de se matar ele cancela a viagem pega o carro vai para casa onde o corpo dela estava debruçou sobre o cadáver dela com lágrimas nos olhos disse Doralice me perdoe eu curei as feridas do seu corpo mas eu não me preocupei em lancetar os abscessos da sua alma há muitas feridas irmãos que o médico não consegue curar com remédio nem com bisturi são feridas da alma são dores profundas que se não forem tratadas curadas na apropriação da graça e do perdão elas podem destruir a vida e tem muita gente magoada ou tem muita gente que sofreu um abuso lá na infância e não consegue superar ou tem muita gente que cometeu um deslize moral e não consegue suportar a dor da vergonha tem muita gente que não sabe como resolver alguns problemas que surgiram e que ele não consegue superar por si mesmo e resolve dar cabo da vida para não ter que encarar a realidade daquele problema porque nunca tomou posse de fato do perdão de Deus mas eu queria concluir levando você então para o terceiro texto Lucas capítulo 17 agora não é porque perdoar agora não é até quando perdoar agora é como perdoar como perdoar e a primeira coisa que Jesus nos ensina no versículo 3 é cautela a cautelar mas por que Jesus disse isso sabe por que irmãos que quando você fala de perdão você está falando de coisas sensíveis relacionamentos extremistos que precisa ter tato que precisa ter jeito cautela na abordagem para você não pegar uma marreta de 5 quilos para pegar uma taxinha para você não exagerar na força é por isso que Paulo escrevendo aos gálatas disse meus irmãos se alguém for surpreendido em alguma falta vós que sois espirituais corrigiu com espírito de brandura e guardar vos para que não sejais também tentados porque às vezes a pessoa até no ato de perdão pode esmagar a cana quebrada eu resolvi lhe perdoar porque eu sou um homem crente cheio do espírito santo fiel a deus e você que é um dois pontos três pontos cinco pontos e então vai lá para frente esmaga a pessoa machuca a pessoa fere a pessoa cautela cautela para mim uma das coisas que mais me encanta foi a maneira que jesus tratou com as pessoas que caíram você nunca vê jesus tratando as pessoas que caíram com atitude cruel pedro negou jesus covardemente aí jesus vai encontrar com ele lá na galiléia talvez pedro estivesse esperando uma palavra dura de jesus ele vai arrebentar comigo ele vai botar o dedo no nariz dizer que eu sou um covarde e jesus em vez de fazer isso pega pão pega peixe diz meu filho vem comer vem comer nem uma palavra nem um confronto nem uma briga nem um pito nem um sermão quando termina diz e aí filho você me ama você me ama uma palavra dessa vale mais do que mil discursos tato doçura diz abe que aquela mulher lá em atos em joão 8 foi apanhada em flagrante flagrante adultério e foi arrastada por aqueles homens jogada aos pés de jesus primeiro que eles já foram preconceituosos que nenhuma mulher adultera sozinha ou adultera para ter um adulto tem que ter um adulto não tem não porque não pegaram o homem também estavam os dois na cama pegavam os dois da vez não que a bíblia diz que apedrejado era o homem e a mulher também os dois igual jeito na verdade eles não estavam interessados na mulher não estavam interessados na lei não estavam interessados no zelo pela lei eles estavam interessados de pegar pegar jesus só isso a lei diz que em tais casos se apedreja e tu que dizes jesus não respondeu jesus é magnífico nas perguntas de algeveira eu nunca respondia se respondia respondia quanta pergunta abaixou a cabeça começou a escrever com o dedo na terra no pó do chão no tempo os camaradas esperando a resposta depois ele levantou e falou quem tiver sem pecado pode começar a jogar pedra nessa mulher foram saindo aí jesus pergunta e aí onde estão os teus acusadores eles não te condenaram eu também não te condeno vai não peques mais jesus tratou do pecado com firmeza mas jesus tratou a pecadora com graça com misericórdia ou irmãos nós precisamos aprender a lidar com gente com graça e com misericórdia a cautelaivos segunda coisa que jesus ensina depois da cautela é o confronto olha aí versículo de lucas 17 versículo 3 se teu irmão pecar contra ti repreende-o a palavra repreende-o na língua portuguesa é bem pesadona não é não chamar atenção dar um sermão dar um botar a pessoa no seu devido lugar mas a palavra grega que traz a ideia de estar do lado não é confrontar para esmagar é confrontar para resolver aqui tem um ponto importante é melhor o desconforto do confronto do que o conforto da omissão porque vão pensar aqui comigo não é mais fácil deixa pra lá deixa pra lá deixa pra lá tô magoado mas deixa pra lá tô ressentindo mas deixa pra lá e esse deixa pra lá traz duas ideias erradas primeiro que o tempo vai curar a ferida não cura o tempo não cura a ferida os irmãos de José se lembraram do problema que deram provocar na vida dele 22 anos depois a consciência não estava em paz Jacó saiu de casa depois de 20 anos quando ele volta a consciência dele está pesada então não é pra se jogar debaixo do tapete não é pra se adiar a solução é pra resolver numa conversa não é aquela conversa pra humilhar outra pessoa não é aquela conversa pra tratar do problema e restaurar relacionamentos o silêncio não é sinônimo de perdão nem o tempo cura feridas terceiro arrependimento olha comigo aí se ele se arrepender perdoe ou seja o perdão é fruto do arrependimento então vou dizer uma coisa aqui importante você entender o amor de Deus é incondicional mas o perdão de Deus não o perdão de Deus não o perdão de Deus só chega a você se há arrependimento sem arrependimento não tem perdão não estou dizendo com isso que se alguém machucar você e não se arrepender que você vai ficar magoado com ele a vida inteira estou dizendo isso você pode resolver no seu coração perdoá-lo ainda que ele não tenha recebido esse perdão e não tenha se arrependido do mal que tenha lhe feito mas você não carrega essa dor você não anda com essa ferida mas Jesus nos desconcerta agora no verso 14 no verso 4 e aí Jesus diz assim se por sete vezes no dia pecar contra ti sete vezes vier ter contido dizendo estou arrependido perdoe qual foi a pergunta do Pedro fez para Jesus Senhor até quantas vezes meu irmão pecará contra ti contra mim que eu lhe perdoe até sete vezes e Pedro está pensando nisso ao longo da vida porque os rabinos diziam que até três vezes aí Jesus agora dá uma fala que é complicada demais para nós sete vezes no dia no dia o irmão pecar contra você e sete vezes no dia vier dizer para você estou arrependido você vai perdoá-lo agora eu nunca vi um caso desse acho que nem você já viu alguém chutar sua canela sete vezes num dia só começar às sete horas da manhã terminar meia noite e nas sete vezes ele chega olha desculpa viu fui mal me perdoe daqui a pouquinho de novo desculpa foi mal de novo me perdoe oh cara desculpa errei outra vez me perdoe meio dia rapaz de novo você pode perdoar duas horas da tarde o cara de novo ah tem hora que você não chega você está de brincadeira comigo não dá mais não Jesus levanta uma situação irrazoável improvável impossível para dizer o seguinte você nunca pode deixar que esse cálice transborde agora chega porque você precisa remeter isso para sua relação com Deus já imaginou você Deus chegando assim para você olha só mais uma vez agora e acabou se você errar de novo você é para lá ou para cá estaríamos perdidos sabe qual foi a reação dos discípulos eu acho isso impressionante porque os discípulos disseram assim para Jesus o senhor então versículo 5 então faz o seguinte já que o negócio é desse jeito aumenta nos afetos porque não dá não o senhor está falando o negócio pesado demais para nós isso aí não dá para nós não o espadão do senhor é muito elevado a ser cristão assim não dá não ser crente desse jeito é demais Jesus só pegou pesar demais dá para nós não então o senhor aumenta a nossa fé que esse padrão aí não dá para viver não e eu quero concluir dizer para você o seguinte meu amado perdão é uma questão de graça de Deus graça de Deus porque onde não tem graça de Deus irmãos as coisas se quebram você já percebeu você já percebeu que as estruturas se eu estiver falando uma bobagem aqui o engenheiro me corrija quando você faz uma estrutura muito rígida uma ponte você passa uma ponte ela balança porque que é a balança para não quebrar quando os relacionamentos são rígidos demais duros demais eles trincam eles quebram eles se arrebentam sem graça de Deus sem óleo do espírito os relacionamentos trincam quebram se machucam se ferem aumenta-nos a fé e eu quero concluir dando para vocês algumas dicas nesse processo a primeira dica talvez que a gente precisa ter bem no coração é o seguinte aqui no íntimo evitar ideia de desforra o que é desforra? é dar o troco mas as vezes você não tem nem a intenção de dar o troco de desforra mas você fica lá no íntimo curtindo a seguinte ideia alguém vai pegar você no caminho ah seu dia vai chegar e no dia que acontecer lá no recôndito do coração você começa a bater palmas ah chegou você tem uma perversa alegria no coração a bíblia diz que você não deve pagar o mal com o mal mas vencer o mal com o bem se o teu inimigo tiver fome dá-lhe de comer se tiver sede dá-lhe de beber segunda coisa importantíssima nesse processo importantíssima tome iniciativa de resolver o problema você pode dizer bom mas eu eu não vou tomar iniciativa sabe por que eu não vou tomar porque eu fui a pessoa ofendida como é que eu vou tomar iniciativa se for o outro que me ofendeu é ele que tem que vir a mim mas vamos pensar um pouquinho agora na relação do homem com Deus quem é o ofensor quem é o ofendido nós somos os ofensores Deus o ofendido quem tomou iniciativa de reconciliação ora tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo tome iniciativa faça uma visita tem aquela conversa para de ser duro para de ser crítico para de ser inflexível resolva isso não carregue pendências finalmente não envolva outras pessoas na solução do problema em outras palavras em vez de você comentar com o fulano que você está magoado com o beltrano vai no beltrano conversa com ele porque as vezes a gente espalha o problema e envolve gente que não tem nada a ver com o problema que entra no meio do problema e em vez de só você e a pessoa estarem feridas e machucadas e adoecidas adoece muita gente ao redor a bíblia me ensina o seguinte se o teu irmão pecar contra ti vai ao vizinho vai ao colega se o teu irmão pecar contra ti vai a ele bom eu quero terminar dizendo o seguinte eu disse para vocês no começo que nenhum de nós aqui está aliei esse assunto ou está quem quer levantar a mão e diz não esse assunto não é comigo aí eu não eu não preciso disso eu nunca errei com ninguém eu nunca exagerei nunca guardei mágoa nunca ofendi ninguém a questão é o que que eu vou fazer com isso talvez um telefonema talvez uma conversa talvez uma visita talvez uma atitude você não é o que você sente você não é o que você fala você é o que você faz você é o que você faz mas também você não é o que você percebe eu não sei o que você faz é o que você percebe você não é o que você tem você tem